E aí e beleza Yuri 2x2 já sabe do outro Fico legal ficou legal Nossa cacera hoje é o safe né é o safe o safe deu uma o safe saiu fora Olha a leitura do safe hein nossa então toma então toma aí valeu velho beleza sem kit de novo olha onde tava o kit lá no meio ó lá no meio que beleza